Jesus Cristo Seja qual for a luta que assola o nosso viver Por Jesus Cristo a vitória vamos ter E então podemos dizer Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores Por aqueles que nos amam Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores Por aqueles que nos amam Jesus Cristo nos ouvida através da cruz Seu amor inundou o nosso ser Seja qual for a luta que assola o nosso viver Por Jesus Cristo a vitória vamos ter E então podemos dizer Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores Por aqueles que nos amam Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores Por aqueles que nos amam O teu nome é Jesus Maravilhoso Teu amor nos conduz A salvação O teu nome é Jesus Maravilhoso Teu amor nos conduz A salvação A salvação A salvação A salvação Teu amor inundou o nosso ser Seja qual for a luta que assola o nosso viver Com Jesus Cristo a vitória vamos ter E então podemos dizer Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou O teu nome é Jesus Maravilhoso Teu amor nos conduz A salvação O teu nome é Jesus Maravilhoso Teu amor nos conduz A salvação O teu nome é Jesus Maravilhoso Teu amor nos conduz A salvação O teu nome é Jesus O teu nome é Jesus Maravilhoso Teu amor nos conduz A salvação Eu quero te O teu nome é Jesus Maravilhoso O teu nome é Jesus Maravilhoso Para a salvação